Ele foi ouvido ainda na data de ontem, assim que ele chegou em Goiânia, ele foi levado de imediato à sede da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, onde foi ouvido pela equipe que conduziu brilhantemente essa investigação. A gente sabe, claro, né, doutora, muita coisa ainda corre sob sigilo, mas o que pode ser passado, que informação pode ser passada para a população sobre o depoimento dele? Ele contou algo a mais para a polícia que ainda a polícia não tinha conhecimento? Não, na verdade, todas as informações que ele repassou à polícia, a polícia civil já tinha conhecimento, sim, tanto que isso subsidiou a sua busca, né, a sua prisão, inclusive, no estado de São Paulo, a locomoção dos policiais de Goiás até São Paulo para buscá-lo com a maior urgência possível. O que ele acrescentou à polícia civil foi realmente os detalhes cruéis, os requintes de crueldade utilizados na morte da vítima. Então ele confessou o crime? Confessou, confessou o crime, disse como praticou, disse a sua motivação pessoal e que escondeu o corpo. Então, além do feminicídio, ele ainda responderá por ocultação de cadáver, podendo pegar aí até 33 anos de prisão. Nada justifica um crime como esse, né, doutora? Mas como que ele, o que ele contou para a polícia aí sobre a motivação? Qual foi a alegação dele? Bom, eles estavam juntos há três meses, realmente era muito ciumento, era possessivo, isso segundo o relato da filha e de familiares, testemunhas e amigos da vítima. Porém, ele fala que eles tiveram uma discussão dentro de casa, porque eles divergiram lá se iam passear juntos ou não. E ali tinha uma faca de cozinha nas proximidades e que ela que pegou a faca. E no momento dele se defender, ali houve uma luta corporal com essa faca e quando ele notou ela já estava ferida, e aí ele então saiu do sério, segundo palavras dele, e aí ele terminou de desferir esses golpes contra a vítima. É cruel, muito triste, é indignante para nós, mas ele desferiu muitas facadas na vítima. É um sujeito que já tem outras passagens criminais por violência doméstica. Nós ouvimos também outras vítimas, ex-companheiras dele, que por uma sorte, graças a Deus, não tiveram esse final triste que a Eliane teve. E ele é um rapaz perigoso e por isso que a imagem dele e a qualificação dele está sendo divulgada pela polícia civil. Porque pode ser que existam outras vítimas em outros estados da federação. Inclusive, você que está acompanhando agora o Balanço Geral amanhã, se foi vítima desse homem, procure a polícia civil, denuncie. Ele já está preso, mas é claro que cada denúncia faz com que a pena dele fique ainda maior, né doutor? Agora, é um perfil desse tipo de criminoso, porque ele contou para a polícia que primeiro ela pegou a faca, que ele só foi se defender, ou seja, julgou a culpa em quem não tem nem como se defender mais, né? Exatamente. É um indivíduo de periculosidade considerável, né, na visão da polícia civil e que tem esse perfil agressor com mulheres, agressor de mulheres. Não é a primeira companheira dele que ele agride, e dessa vez, né, com essa crueldade toda, mas outras vítimas já haviam passado por agressões físicas em relacionamentos com ele. Um covarde, está aí a imagem desse sujeito na tela, um covarde que já agrediu outras mulheres, já havia cometido esse tipo de violência doméstica e que agora, infelizmente, terminou com a morte dessa jovem. Ô doutora, ele, inclusive, estava fugindo para o Rio de Janeiro, foi preso em São Paulo. Primeiro, uma resposta muito rápida da polícia civil de Goiás, parabéns para a nossa polícia, que conseguiu entrar em contato com a polícia de São Paulo de forma tão rápida e terminar com a prisão desse homem, né? Como é que foi, como é que foram feitas as investigações para saber que ele estava passando por São Paulo, entrar em contato com a polícia antes dele chegar ao Rio de Janeiro? Marcela, é importante dizer que a polícia civil foi acionada no domingo, assim que o corpo dela foi encontrado por familiares, por volta das 23 horas. Após a perícia, foi constatado que ela havia sido morta por volta das 17 horas do sábado. Então, no sábado mesmo, a polícia civil já tomou conhecimento deste desaparecimento, deste suposto desaparecimento. Portanto, como ela disse que ia sair com amigos, não foi tão preocupante para a família naquele primeiro momento. No domingo, assim que o corpo dela foi localizado, a polícia civil foi acionada, policiais civis da delegacia de homicídios compareceram no local, fizeram aqueles primeiros levantamentos e indiligências que nós não podemos detalhar, né? Essas, como é que se deu detalhadamente a investigação, por questão de sigilo mesmo, da polícia civil. Mas, muito rapidamente, com o apoio da gerência de operações de inteligência da polícia civil, foi repassada informação para todas as barreiras da PRF, polícia civil de todos os estados. E, então, ele foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia, ali na Dutra, em São Paulo. E, segundo ele, estava fugindo, sim, para o Rio de Janeiro. O veículo em que ele estava, tinha ido na casa da vítima no sábado, foi apreendido em poder dele, com as malas, com todos os pertences pessoais. Ele realmente afirmou à polícia civil que ele pretendia fugir porque ele tinha se dado conta do erro que ele havia cometido. É importante ressaltar que o trabalho da polícia civil foi de forma rápida, a resposta foi celere, visto que, em menos de 48 horas, o autor dessa barbaridade aí já estava na mão de policiais e, na data de ontem ainda, na mão da Polícia Civil do Estado de Goiás.